MC Keké, eu quero ver se você vai conseguir tirar isso aí, velho. Olha só. Você viu o kit do sofá? Dois sofás por... Tem dúvida, né? Ah, eu vou nesse mesmo. Pergou dois! Pergou dois! Aleluia! Finalmente! Finalmente! Meu Deus! Saiu dois! Tá vendo? Aí, ó. Sumida! Há quanto tempo, hein? Faz a escola de quê? Deixa eu ver. Já saí! Dá um pouquinho aí, Oxi! Acabou! Rapaz, só peça pra comer, né? Tem o quê? De banho com nada. Aqui não tem nada. Cortou o cabelo na minha vida. Peraí, tô me assinando, ó. Vou contestar porque ela tá chorando. Por quê? Tinha que o doutor era um real pra ela, um real pra ela. Pra mim não. Toma, toma um real. Tem um real no bolso. Tem um doido? Tem um doido e eu quero uma. Pronto! Eu vou tomar! Tem um doido! Me dê! Toma lá uma hora. Dá uma hora pra tu chorar. Não quero um real. Eu não quero um real, não. Eu vou comprar um daquele. Chore também, chore também. Normal é feia, agora chorando Infelizmente, já pagou Ele não tem dinheiro Ele tá chorando ou tá com dor de barriga? Como é que eu morri, eu não tenho dinheiro? Que duro A minha nem fala, acha que é o que? Entrei aqui com 10 reais 10, 11 Um já ficou na mão daquela, chorou Um ficou naquela e 10 reais Ela teve que distribuir aqui, né? Porque o bonitão aqui só fica assim, ó Sentado, vendo o que? Conta, né? O trabalho eu vou pagar? O que é, Binha?